Está valendo? Um alô a essa galera aqui presente aqui. Está desde cedo aqui presente. E essa galera que está aqui vendo ao vivo para todo o Brasil. Todo mundo que esteve aqui presente aqui nessa live aqui. E agora vai curtir agora Helio Silva e Nego Bahia. E a gente tem duas homenagens a uma pessoa que teve que fazer aquela viagem, né? Que muitas pessoas não gostam. Mas nossa amiga Marília Mendonça. E a gente começa com uma das músicas que ela fez uma participação especial com o nosso amigo Thierry. Mas é daquele jeito. E fica na lembrança de todo mundo. Mas hoje aqui, quem está presente aqui é Helio Silva e Nego Bahia. Não é isso, Helio? Vamos passar o som? Isso é uma passagem de som. Chama. Ao vivo é melhor e mais gostoso. Diz, meu Deus, que tá, é muita gente, refletou com força aqui. que você vai mais. Isso aqui é Helio Silva e Nego Bahia. Isso aqui é Helio Silva, né? Bebê. Pergunto se depois vaziei, não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade, tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Bebê. Me dói falar em beber. Beber é como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada, chegaram com volta pra mim. Requearam-me. 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 Se ainda te amo. É alguém que sabe que eu te pedi. Requearam-me. 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 Meu Deus no céu 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 Se duas facas e guiscas Procurando corte São dois corações Disputando quem é mais forte Chama 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 Hélio Silva Hélio Silva nas teclas Música 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 Aguinha Música 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 Helio Silva E Nego Bahia A banda de dois E mesmo que me perguntasse Não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até É a moral Que nasceu em mim Menos você Gente que quiser Mesmo sem medo Eu sou o seu homem Só vou sair como a gente faz Um minuto do seu tempo Sabe, tira, chama Quero você Gente que quiser Mesmo sem medo Eu sou o seu homem Só vou sair como a gente faz Um minuto Sabe, tira, a paz E não me lembra E não me lembra E não me lembra E não me lembra Uma marcha de inúpsias Que já abriu as portas Os convidados chegam Seu pai te levanta Sua mãe só chara O Pernadinho e a Ana Levando as alianças Mas tem O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro seu dedo Não vai ser pra mim O seu aceito O seu aceito E esse casamento Só tem algo agar Do seu lado Não vai ser Chama ele Ao vivo É melhor E mais gostoso Marcha de inúpsias Igreja abriu as portas Os convidados Os convidados se olhando O Pernadinho e a Ana Chora E a Ana Levando as alianças Pernadinho e a Ana Pernadinho e a Ana Pernadinho e a Ana Só tem um defeito Só tem um defeito E a Ana Não vai ser Pra mim O seu aceito O seu aceito E esse casamento Tá com o doido errado E eu aí do seu lado Não vai ser Felizes para sempre É pra sempre Enlarcado Uh! O paixão Que não passa Só aumenta Chama, chama Chama, chama Chama, chama Lê 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 E eu tô desenhando Nossa cota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu Já que tô preso, deixa seco o bar Por roubar um beijo seu Eu quero ser coordenado E no lugar das rimas, usar a aliança Você não me crava Eu quero ser coordenado Sem direito a pagar quem é seguro Chamar e morrer do celular Chama, chama Elio Silva, nas teclas Nego Bahia, no vocal E eu tô desenhando nossa cota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Já que tô preso, deixa seco o bar Por roubar um beijo seu Eu quero ser coordenado E no lugar das rimas, usar a aliança Com seu nome cravado Eu quero ser coordenado Sem direito a pagar a fiança Eu juro, chamar e morrer do celular Helio Silva, nas teclas É quem bota, bota, chama, chama Eu quero ser coordenado Eu quero ser coordenado Eu quero ser coordenado Chama Hélio Silva e Neguba ao vivo Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E tô aqui doer, não caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim E não, aqui doer, não caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça seguida Eu tô sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu caí Agora eu tire Vai ficar lá mesmo Chama Hélio Silva Chama Chama Quando você me toca Numa guepia pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos no caso eu Menos no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Precisa mesmo Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí mesmo Chama 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 Se não acha que tá tanta Pra fazer Essa ligação Tô sabendo sim Da sua grande Novidade Vai casar Vai ser feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer amor Da despedida Olha Eu não era bom assim de português Mas um ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecido de teu amor Tô passando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra você mostrar que você é de verdade Sabendo de volta e coragem Já passei por cima dessa tarde Eu acho Que é bem melhor você desgar Vai que amanhã eu apareça Aí eu não tô casamento Nem sei Se não acha Que tá tanta Pra fazer Essa ligação Covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Vai ser feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer amor Da testemunha Da testemunha Da testemunha Olha Eu não era bom assim de português Mas um ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecido Conhecido de teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Nessa meta me falta a coragem Já passei por cima da saudade É bem melhor você desgar Vai que amanhã Eu apareça por lá Tchau 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 Com o orgulho ferido Separado Tempo perdido Chama 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eu E quem vai se entender E não me dê esse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Vai ser pra despreza e cama Pra coordenações dividir Vai nos corações de quem ama Vai nos corações dividir Remédio pra... Isso é fogo Chama 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 Pra desprez Pra despreza e cama Pra despreza e cama Para os corações dividir Para os corações que se amam E amores que se amam E amores marquês não vir É cura dos apaixonados Que estão com o orgulho perigo Domino que se amam Domino em quarto separado Com o coração dividido Chama Chama Mãe L. Siva E Nego Bahia A banda de dois Ao vivo É bem melhor E mais gostoso É uma das carro-chefe Nossa Do nosso show O copo Começa leve Mas no fim da noite Ele vai Pesando O pensamento Começa livre Mas no fim da noite Ele vai Te buscando E dá Canção Que ouve E lembrando Faz Um esforço Veio seu gosto No lugar De São Jorge Na lua Pra quem Diz Que é Se você Se me quiser Tem sua Palme Cabe Te amo Entre Que não Grande Do que Eu sinto Por você Se me quiser Apaga a luz E peça Pra esquecer Essa daqui Já é A saideira Que vem agora Nossa potência Ali forte Já Já Te cantam Em qualquer Canção Que ouça Pra te lembrar Não faz Um esforço Vejo seu gosto Vejo seu gosto No lugar De São Jorge Na lua Na lua E peça E peça Pra esquecer É de cima É de cima Nas trecas E negro O baí O que é isso?